Vamos filmar a Júlia atravessando o rio nadando, hein gente? Olha aí! A Júlia! Tá atravessando o rio nadando, olha aí gente! Virou uma piaba mesmo! Olha! É uma piaba mesmo! Vai ser nadadora profissional! Olha o Davi logo em seguida, logo em seguida, nadadora profissional! Olha o outro também, nadador profissional! Gente, deixa o like, viu?